Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vem me balar neném Transcrição e Legendas Pedro Negri